Eu sei como eu sou o caso, meu guru Eu sou o império de morro Culpa amiga, culpa tua Não me interessa mais Quando trai um monte de sensato Eu sei que eu não fui do teu agar Eu erava, cega bem E tudo é pra ensinar Hoje eu tenho ideia de casar outro E mais tarde o trono Achando que a solução Na nossa geração Eu bebi o meu perdendo E certeza faz-me medo E tu chegaste ao extremo Eu não sinto nada bem Deixando nada por alguém Se achaste que o meu carinho Resolvi essa situação Mas se pensas que assim dá bem Então fica com esse alguém E se eu seja o meu recitado Que o fogo do meu coração Não, 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 não Eu saí como a Deusa era em ti E eu pensava Aquela que tu não citaste O nome eu também me encercava E o que é que tu pensaste E o que é que tu pensaste Quando tu se entregaste O traí e o traí Mas o que é que eu te sou este Hoje eu te sou este Hoje eu te entregaste a confião E mais tarde o meu amor Achando que a solução Na nossa geração E o que eu venho E o que eu venho Conhecendo você faz-me pequeno E tu chegaste aos tempos E eu não me sinto nada E te achar E o que eu venho E te achaste que o meu carinho Resolveria essa situação Mas se pensas que assim dá bem Então fica com esse alguém Então fica com esse alguém E o que eu venho E o que eu venho E se achaste que o meu carinho E o que eu venho 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 E as sentenças que assim dá bem Então fica com esse alguém E o que eu venho 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 Eu não sinto nada bem, eu estou focada por outro alguém Achaste que eu venho traindo, eu vou ouvir essa situação